A presidenta Dilma Rousseff recebeu o presidente do Benin. O encontro foi no Palácio do Planalto. Os chefes de Estado conversaram sobre investimentos nos dois países que no ano passado movimentaram mais de 130 milhões em comércio. O encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente do Benin, Boni Iaí, durou quase uma hora. Entre os assuntos tratados, investimentos em setores como de infraestrutura. O Benin fica na região ocidental da África e faz fronteira com Burkina Faso e a Nigéria. O último levantamento aponta 9 milhões de habitantes no país. O comércio entre o Brasil e o Benin movimentou 139 milhões de dólares no ano passado, um crescimento de 225% em relação a 2006. De acordo com o presidente Boni Iaí, a visita também serviu para pedir apoio para questões não só do Benin, mas também do continente africano. Boni Iaí solicitou que a presidenta interceda junto aos BRICS, bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, para que se destine mais recursos para o continente. Os chefes de Estado dos BRICS vão se reunir na próxima semana na Índia. Já sobre o Benin, ele pede ajuda para a construção de uma estrada e também para que se acelere um acordo assinado com a Petrobras para a extração de petróleo.